Bom galera, há um certo tempo, pra quem não viu, eu consegui aderir meu novo monitor 240HZ. E mano, hoje eu decidi fazer o seguinte, o site tem uma nova amplificação. Olha pra vocês verem rapaziada, que coisa linda. As skins é tudo fluida, dá pra você ver todas as coisas mais fluidas no site, não sei. Mano, até pros vídeos vai ficar mais fluido os vídeos. Eu acho que isso impacta também nos vídeos. E hoje eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou abrir caixas aqui dentro do K-Drop, como vocês já podem ver, a tela tá aí. Só que desta vez é a primeira vez que eu vou abrir caixas aqui no K-Drop com um monitor de 240HZ. Eu estou com quase 28 mil de skins, né, não, 23, 24 mil de saldo e 4.600 em skins. Depois eu vou mostrar pra vocês quais skins que eu já tô aqui no K-Drop. E também vou mostrar pra vocês como que vocês podem ganhar uma skin neste vídeo ainda. Tá bom? Vamos lá, rapaziada. No vídeo de hoje, como a gente tá com uma banca bem alta, eu vou arriscar, galera, umas caixas mais caras. Literalmente mais caras. Por quê, Dani? Porque a gente tá com uma banca alta. Então a gente vai arriscar um pouquinho mais. Eu vou tentar abrir essa caixa. Mano, olha como é que o vídeo fica fluido, rapaziada. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber isso, mas... Se eu abrir 5 caixas dessas, eu vou gastar quase 2 mil reais, tá bom, galera? Mas eu vou começar abrindo uma só. E depois eu vou abrir duas vezes 10 caixas. 5 caixas, né? Então vamos lá. Primeira caixa aberta. Nessa aqui, tá, galera? Eu vou gastar a primeira vez. Opa, mano, a tela... A gente tem que ficar até um pouquinho mais distante, porque ela literalmente aparece ser muito diferente. Eu gostei bastante, rapaziada. Ó, não demos o profit de primeira. Vamos gastar 1.795 e seja o que Deus quiser. Mano, tem um ticket de 5 mil dólares, mano. Tá, eu acho que não... Pagou, boa! Nice! Nice! Beleza! Belezura! 3.631 reais. Nossa, vou abrir mais uma, então. A gente duplicou o valor, mano. Duplicou o valor, velho. Vamos lá, mais uma skin legal. Acho que agora deu ruim, hein, rapaziada? 448. Beleza, tá tranquilo. Vamos fazer o upgrade UAU nessas daqui pra ver se a gente consegue recuperar pelo menos a abertura, velho. 2X. Não sei se vai pagar, né? Mas quem sabe, né, rapaziada? Pagou. Easy! Ainda não pagou a abertura, então vou colocar mais uma vez. Não sei se vai pagar, tá, rapaziada? Coisa de doido que eu tô fazendo aqui. Para, 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 para. Pagou, rapaziada! Boa! Recuperando também. Eu acho que o monitor está dando sorte pra gente, galera. A gente ganhou... Mano, a gente tá praticamente 30 mil. A gente ganhou 2 mil reais em poucos segundos aqui com esse novo monitor. Será que o monitor faz efeito? Faz diferença? Sei lá, mano. Não sei, rapaziada. Galera, pra gente não sair de mão a banana ainda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma batalha de caixas aqui no K-Drop. Não sei se vocês já viram como que faz batalhas de caixas. Um minutinho antes aqui de a gente continuar de fazer essas batalhas, eu queria avisar pra vocês. Se caso vocês quiserem depositar aqui no K-Drop, tem um link na descrição. E também você pode vincar com o código promocional, mano. DNX, tá bom? DNX SGO. Você aplica aqui, você vai ganhar 10% de bônus no seu depósito. Dá pra você depositar via Pix, via tudo, tá, galera? Então vale muito a pena. Então vamos lá, vamos criar uma batalha aqui, que eu acho que vai dar profit pra gente. Eu vou tentar criar uma batalha mais cara, né? Isso é óbvio, mais cara. Eu vou pegar essas 5 caixas dessas aqui, ó. Já dá R$1.000, rapaziada. R$1.000, mano. Meu Deus do céu. E vou também pegar, galera. Deixa eu ver aqui pra gente não sair muito ruim dessa história. Mano, 3 caixas dessa aqui. Vou gastar R$2.000, foi o que a gente ganhou. Se a gente ganhar aqui, independente do que seja, a gente vai estar no lucro. Entrou alguém, beleza. Tá suave. Vamos lá, rapaziada. R$2.000 em jogo. Vamos ver se vai dar bom. Opa, conseguimos ganhar uma 1. Beleza, R$340. Começamos muito bem. Então vamos lá. Vamos tentar dar essa sorte. Ganhamos mais uma skin legal. Ganhamos R$382. Ele ganhou só R$15. Vamos lá. Vamos lá. Ó, agora ganhamos 1.50 também. Vamos lá, rapaziada. Dá-lhe, dá-lhe. Vem comigo, véi. Vamos, vamos, vamos. Tamo ganhando, mas eu quero lucro, véi. Eu quero lucro. Nossa, esse 1.50 tá vindo toda hora, mano. É porque eu entendi. Essa caixa aqui é meio que um all-in. Ou ela vem coisa muito boa. Boa! 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 Uma faquinha. R$640 e poucos, mano. Ainda não pagou a abertura, galera. Agora são as caixas mais caras. A mesma skin. A skin dele veio um pouquinho mais cara. Mano, por enquanto ainda nem pagou a abertura, rapaziada. A gente tem mais duas caixas. Boa! Mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Eu acho que... Mano, mesmo assim, a gente ganhando, ainda a gente não pagou, véi. Não pagou. Ganhamos, rapaziada. Ganhamos. Pagou e pagou. Ficou, tipo assim, elas por elas, tá ligado? Mas veio faca, veio skins. Eu gosto disso por causa de quê? A gente pode lucrar muito e a gente não pode lucrar. No caso aqui, a gente pode pegar essas skins e tentar fazer um profit. Tipo assim, aqui tem R$300. Eu jogo pra uma faca, mano. É claro que agora eu acho que não deu, né? Porque a gente tá lucrando demais. Será que deu? Opa! Não deu, galera. Tudo bem. Tudo bem não dar certo toda hora. Porque, né, não tem como também não ficar dando certo. Agora eu vou colocar, galera, R$600. R$700. Agora... Hum... Veio meio rápido, hein? Tá, não pagou. Perdeu R$1.400, mano. É nessas horas que você tem que ficar esperto, rapaziada. Ó, vou pôr R$1.800 aqui, rapaziada. Eu vou tentar pegar essa butterfly. Ai, mano. Aqui já foi de F, véi. Aqui já foi de F. E agora... Mano, a gente perdeu uns R$3.000 e pouco, galera. Agora eu vou pôr todas essas facas aqui. R$8.000. Vou tentar pegar essa faca aqui, rapaziada. Cadê essa faca aqui, rapaziada? Não vai, por favor, por favor, por favor, por favor. Pua, rapaziada. Nice. Nice. Agora a gente lucrou, mano. Agora a gente rebentou o site, véi. R$17.000, mano. A gente tá com... Vamos ver aqui. R$18.000 com R$18.000, R$36.000. Mano, ganhamos mais ou menos R$10.000 aqui agora, velho. Mano, é o monitor, rapaziada. Tá comprovado que o monitor faz diferença, sim, na hora de abrir caixas, hein, mano. Meu Deus do céu. Eu fiz doideira? Fiz. Mas foi pelo vídeo, rapaziada. Então deixa o like aqui e se inscreva no canal. E quem fazer um comentário mais legal, deixar o like e tiver assistido até o final aqui, ter comentado o Flip, que foi a última faca do Oropada, vai participar de um sorteio exclusivo aqui nosso do canal, tá bom? Então deixa o like aqui e se inscreva no canal. Eu vou ficar com um grande abraço. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.